Vamos lá, então? Podemos começar? Podemos Bom, então, primeiramente Eu que agradeço, né, e ver o convite Seu, da Cropster Para eu estar aqui Foi muito legal receber o convite Só tem gente fera fazendo Fazendo esses cursos com vocês E estou muito honrado de poder Falar um pouco, compartilhar um pouco Da nossa experiência no dia a dia Espero que consiga somar aí com o pessoal Todo mundo curta Então vamos falar de consistência O que a gente precisa, né Para alcançar o café de qualidade Essa parte Só vou falar um pouco em geral Sobre o que é O que a gente vai apresentar hoje Que é a ferramenta Cropster Roast Que é a nossa ferramenta mais comum Antes do Fernando começar dele Que o Cropster Roast Ele tem, você tem três ferramentas Que é o software Que é o software que vai Copiar e fazer as curvas de torra Para você A gente tem o Caesar Que é a sua conta online Como se fosse uma conta do banco mesmo Que é onde vai ficar Armezanado todo o seu banco de dados Todas as informações de torra Do café verde De qualidade De análise sensorial E onde você vai conseguir Tirar os relatórios E gerar uma inteligência de negócio Para o seu negócio Mais o Cropster Cup Que é um app Que você faz o download No seu celular E onde você faz as análises sensoriais E cria as sessões de cup E você pode convidar Quantas pessoas que você quiser Para participar das sessões de cup Com você Então esses são os três produtos Que qualquer conta básica Do Cropster você vai ter Então ele te ajuda muito A monitorar a qualidade E a consistência dos seus cafés Agora pode começar Muito bom Bom, então O que é consistência? Para nós da Bastando Para mim Consistência É por exemplo Eu consegui Comprar um lote de cafés Por exemplo Dez sacas de cafés E esse café Tem como característica Ser um café achocolatado Com acidez Média baixa Então essa é a característica Do meu café A consistência Para mim se baseia Em eu deixar Esse café Com Essas notas Achocolatadas E acidez Média baixa Desde a primeira saca Até a última Então eu preciso Manter uma consistência No sabor desse café Então a consistência Para mim É isso É eu conseguir Torrar um café Assim que eu abrir a saca Abrir o Green Pro Torro um café E ele vai ter uma nota De caramelo Com acidez Média alta E da metade Para o final da saca Ele vai continuar tendo Uma nota de caramelo Acidez Média alta Então essa consistência Para mim É no sabor Do meu café Então eu preciso Sempre estar buscando Essa Igualdade De sabores Para que Não aconteça Coisas Ruins Ali depois Que a gente vai ver Mais na frente Mas consistência Para mim é isso É repetir O sensorial Do meu café Repetir o que eu estou Querendo vender Sempre Independente De ser a primeira saca Ou a última saca Eu preciso manter Sempre uma consistência A gente trabalha Para isso E por que Ser consistente Ser consistente Para mim Por duas coisas Bem simples E bem óbvias Para eu não perder Tempo E não perder dinheiro Então se eu não sou Consistente Eu vou perder Muito tempo E vou perder Muito dinheiro E eu falo isso Com propriedade Porque eu já perdi Tempo E já perdi Muito dinheiro No começo Então acho que Todo mundo começa E tem que ter um começo Depois que você passa E aprende E conhece as ferramentas Certas Para fazer o trabalho Você para e pensa Puts Como eu perdi dinheiro Como eu perdi tempo Eu estava fazendo errado Mas enfim Tudo é evolutivo Então você precisa evoluir Então se Imagina que eu venha Dar um café Vou fazer uma prospecção De um cliente Que eu estou levando Um café para ele Achocolatado Acidez média E daí Esse cliente Fecha comigo E no mês que vem Quando eu for entregar A segunda remessa Para esse cliente Esse café Está com notas De caramelo Acidez muito alta No terceiro mês Esse café Está com notas Só de chocolate Acidez zero Então eu tenho Uma falta De consistência No perfil sensorial Do meu café Que está começando A afetar O trabalho De outras pessoas O trabalho Do meu cliente Da cafeteria Por exemplo Então eu vou perder tempo Porque a cada vez Que a minha torra For errada Vamos colocar assim For inconsistente Eu vou ter que ir Até esse cliente Para ajudar as meninas Na absorvibilidade Desse café Então torrando mais Torrando menos Sorbilidades diferentes E tempos de extração Diferente Tipos de extração Diferente Para express Para métodos Então eu estou perdendo Meu tempo Para refazer receitas Refazer treinamentos Refazer operação E eu estou perdendo O dinheiro Que eu estou me deslocando Estou me alimentando Enfim E se tiver muito ruim Eu vou ter que pegar esse café Trazer de volta Para a minha torrefação E vou ter que trocar o café do cliente Então isso também já aconteceu Várias vezes comigo Então você tem que trazer o café de volta Torra de novo Outro café Claro Despreza isso E você perdeu dinheiro Você está dando café Para o seu cliente E no último caso Que não aconteceu comigo Não vai acontecer mais Eu perco o cliente Então eu já vi muita coisa acontecendo Do tipo também O cliente realmente Não dá Ele não consegue ficar levando bronca Do cliente dele No meu caso Por exemplo As cafeterias O cliente da cafeteria Fica reclamando Que o café não está legal Está inconsistente Não está bom Semana passada estava achocolatado Essa semana está cítrico Hoje está fraco Não dá crema Dá crema Então essa inconsistência toda Faz com que o seu negócio Fique sempre na corda-bama Então você pode Com o risco de perder o cliente Isso é horrível Ninguém quer que isso aconteça Então você precisa ser consistente Precisa ter essa pegada Para os pacotinhos Por exemplo Para quem é micro-correfação E vende para o consumidor final Uma falta de consistência Seria Eu colocar no rótulo Do meu café Que ele é um café Por exemplo Com notas de mascavo E floral Então você compra esse café hoje Mascavo e floral Daqui a um mês Quando você for comprar Esse café de novo 20 dias Esse café vai estar Com notas de caramelo Notas de chocolate Então Pô Esse café está diferente Do que eu tomei Na primeira vez Não é isso que está falando Aqui no rótulo Então essa inconsistência Faz com que o cliente final Também mude Ah não vou comprar café Da Baristano Porque não tem consistência Sempre que eu peço Um pacote de café Ou vem Diferente Sensorialmente falando Ou vem muito ácido Ou vem muito cru Ou vem enfim A gente nem está falando De torras Erradas Que são os Defeitos capitais Posido Torras Super queimadas Não São inconsistências Em caramelização Consistência Entre doçura Em sabor Que o cliente Do café especial Já sente muito hoje Isso já é fato Aquela ideia de Ah o café precisa estar forte Está tudo certo Precisa estar cremoso Está tudo certo Já foi Já caiu faz tempo O cliente que gosta De café de qualidade Ele quer realmente O que está escrito no rótulo O cara entende Nos cursos De barista Por exemplo A gente dá treinamento Curso para gente Que só curte café O cara não trabalha Com café Ele faz curso De barista Métodos de preparo Análise sensorial Então quando ele chega Na cafeteria Ele está anos luz Mais preparado Que o cara Que vai servir café Para ele Então está Já está acontecendo Muito disso Muito mesmo Então essa Essa falta de consistência Faz você perder o cliente Faz você perder dinheiro E perder tempo Bom A consistência Ela é um conjunto De ações Que começam Para mim Ao meu ver Antes da torra Em si A torra é a cerejinha É no bolo Mas antes da torra A gente precisa fazer Algumas ações Alguns movimentos Que vão fazer Com que eu Diminua a margem de erro Então se eu Me movimento bem Se eu consigo fazer Uma movimentação Sempre igual Eu consigo replicar isso Todo mundo faz Do mesmo jeito E eu diminuo muito A minha margem de erro Muito E aí eu deixo O fator clima Eu não consigo mudar Para mexer só No fator clima Mas a consistência Na minha Movimentação Por exemplo Eu consigo Mexer Então vamos pensar assim Toda vez que eu falar De uma variável Vamos pensar que Todas as outras Estão a nosso favor Porque torrar café A gente sabe Na verdade No café é assim Existem muitas variáveis Existem muitos certos Muitos errados Então vamos pensar sempre Que quando eu estiver falando De uma variável Todas as outras Vão estar Perfeitamente A nosso favor Todas Só para a gente Conseguir desmembrar Uma por uma Entender o que vai mudar O plano da outra Bom A consistência Ela começa No meu plano De negócios Então imagina Que eu tenho Uma torrefação E ter a torrefação É como se eu fosse Ter uma cozinha Um restaurante Eu preciso pensar Onde eu vou colocar O meu torrador Onde eu vou colocar Minha balança Para pesar o café Como vai ser O meu estoque Como vai ser O local Onde eu vou Selar esses cafés E moer Enfim Como vai ser O fluxo de trabalho Dentro da minha torrefação Por que isso é importante? Para que eu não perca tempo Com deslocamento Desnecessário Com movimentação Desnecessária Dentro da minha torrefação Então Eu já fui Ver clientes Que Acham que estavam Precisando De um torrador De 10 quilos De 15 quilos Porque não estavam Dando conta Da operação Que eles estavam Ah, Fernando Estou vendendo muito café Eu acho que eu preciso De um torrador De 10 quilos Ou 15 quilos Porque eu não estou Dando conta Aí quando você vai ver A operação do cara Ele fica mais tempo Para lá e para cá Pegando um balde de café Apesando Do que realmente Torrando café Então Se você cria Um plano de negócio Eficiente Que as coisas estão Eficientes Ali para você Fica simples Você não precisa Gastar tempo De movimentação Então A consistência Começa aí É a mesma coisa Que eu estou Pegando um café No meu estoque E estou levando Para o torrador Se esse estoque Estiver longe Eu vou perder Muito a temperatura Do meu torrador Entre uma torre Se a minha balança Para pesar esse café Está lá do outro lado Da sala Não faz sentido É como colocar Um forno Do lado da máquina De lavar louça Na cozinha Não funciona Então o plano de negócios É fundamental Para que eu mantenha A consistência Para que eu entenda Quanto eu vou torrar Se eu vou torrar Para a minha cafeteria Por exemplo Talvez só o torrador E as sacas Ali do lado Da máquina Já funcionem Aqueles espaços bem pequenininhos Que a gente está acostumado A ver nas cafeterias No meu caso Eu preciso torrar Com um alvará de indústria Então o meu café Precisa entrar Por uma portinha Ele vai para o meu estoque Ele sai do meu estoque Precisa ser pesado Vai para a sala de torra Da sala de torra Ele precisa Ir para o envase Ou para a moagem Enfim E depois saída Em nenhum momento Ele pode voltar Em nenhum momento Ele pode Enfim O cronograma É o organograma De indústria Ele precisa Ir sempre Para um lado só Se for cafeteria Já é mais suave Você vai torrar Só para você Você vai torrar menos O torrador pode ser pequeno Então pensar O plano de negócio É muito importante Para que você não gaste Dinheiro também Com equipamento desnecessário A gente vê também Muitas pessoas Comprando equipamentos Que não vão usar Porque a operação Vai ser super pequena Então você não Se informa antes Você não busca Se profissionalizar antes Aprender antes E vai soar na pegada Dos vendedores E daí todo mundo Vai querer te vender E te empurrar alguma coisa Mas pensar No plano de negócios É eficiente O seu estoque Você vai colocar Os cafés no Green Pro E vai deixar no seu estoque Ou você vai colocar No Green Pro Vai tirar do Green Pro Aliás E vai colocar dentro De uma caixa E empilhar as caixas No seu estoque Isso vai dar diferença No seu café Quando você for torrar Ou você vai colocar No Green Pro E colocar o Green Pro Dentro da caixa Isso também Vai dar diferença Quando você for torrar Não tem certo E não tem errado Você só precisa Ser consistente Na maneira que você fizer Não dá pra abrir Uma saca hoje E deixar dentro da caixa Amanhã você abre E deixa dentro da saca mesmo Essa falta De planejamento E consistência No preparo ali Faz com que O seu café também Dê errado Então isso é Importante A torra Pra mim Ela começa No escritório Quando eu preciso Pensar O café Que eu vou torrar Amanhã Então Amanhã eu preciso Fazer uma torra De 60 quilos Pra um cliente X De 80 quilos Pra um cliente Y Então eu preciso começar A me organizar Quais são os cafés Que eu vou torrar primeiro Então eu Fernando Gosto de começar Pelos cafés Menos complexos E depois Os cafés Mais complexos Então quando eu tenho Uma estabilidade maior De temperatura No meu torrador Que é no final Da torra É onde eu uso Essa estabilidade toda Pra torrar os cafés Mais complexos Que exigem respostas Mais rápidas Do meu torrador No começo Das primeiras torres Eu torro os cafés Menos complexos O torrador ainda não tá Com estabilidade térmica Tão boa assim Pra isso Eu preciso também Me organizar Pra fazer Um processo Na hora de torrar E esse processo Ser sempre o mesmo Então A gente chama isso Na hotelaria Alimentação De misamplase Depois que eu descobri O misamplase Minha vida mudou Então tudo que eu faço Tem misamplase Então misamplase É um termo De hotelaria Que significa Pré-arrumação Pré-organização Então tudo que eu for fazer Eu preciso criar Um misamplase Então eu sei que Eu vou torrar amanhã 80 quilos de café Na minha cabeça E depois no papel Eu preciso desenhar Certinho Quais vão ser Os meus passos Pra que eu consiga Fazer isso Sem gastar Energia Se movimentando De formas necessárias Então O que seria O meu misamplase Hoje Quando eu chego Na torre afação Eu Eu aqueço O meu torrador Por 20 minutos Na pressão De 5 milibars Então ele fica Aquecendo Na pressão De 5 milibars Enquanto ele aquece Eu peso Os meus cafés E coloco Dentro de uns baldes Então eu vou Como eu não fiz O plano Como eu não construí Minha torre afação Do zero Eu herdei um espaço E esse espaço Eu construí Minha torre afação Então não deu pra Construir nada Não deu pra fazer O estoque Onde eu queria Então eu precisei Modificar o que já existia Então o meu estoque Ele tá um pouco longe Do meu torrador Assim Longe Pra questão de torre Pra quem torre Você vê aqui 2 segundos 3 segundos É muita coisa Então o meu O meu estoque Tá longe Do meu torrador Mas tá A 10 metros Então o que que eu faço Quando eu chego Nesse espaço Enquanto o meu torrador Aquece Eu não posso deixar Aliás Eu não posso deixar não Eu não posso pegar o café Sempre De dentro desse estoque E levar pra torrar Porque eu vou gastar Muito tempo Entre um balde e outro Então eu acabei de torrar Uma torra Por exemplo Abrir lá Tá resfriando Aí eu preciso ir lá Dentro do estoque de novo Pesar mais um balde E voltar Essa ida lá Pra pesar mais um balde E voltar Eu já perdi A capacidade térmica Que eu tinha no meu torrador Isso pra mim Faz muita diferença Então o que que eu faço Eu peso todos os cafés Então eu tenho lá 10, 15 volts E levo pra sala de torra A minha sala Onde os cafés Estão armazenados Ela não é refrigerada Não tem ar-condicionado Não tem nada Mas nós colocamos Uma manta térmica Nas paredes E uma porta escura Pra fechar Então ali dentro Esse café Ele tá com 4, 5 graus A menos Do que na sala de torra Então eu tenho É mais frio lá dentro Então Essa temperatura Do café Lá dentro Também vai dar diferença Se eu crio O meu cronograma Pra torrar Sempre Com o café Na temperatura ambiente É uma coisa Aí se eu crio Também É Se de repente Acontece alguma coisa Eu começo a torrar Café direto Do estoque Pro torrador O café tá mais frio Também vai dar diferença Então eu pego Os cafés Peso Dentro do meu estoque E levo pro torrador Ele não fica muito perto Do torrador Ficam uns 2, 3 metros Mas ali Ele já vai se Equiparando A temperatura ambiente Nesses 20 minutos Que o torrador Ainda tá aquecendo Então esse é o meu Mesemplar de torra Porque eu sei Que eu vou pegar os cafés Direto do balde E vou jogar em cima Do torrador E vou descer pra torrar Então a minha movimentação Fica sempre Muito simples E fácil de ser feita Eu já tenho Todos os cafés Que eu preciso torrar E eu vou dar Dois passos pra trás Pegar o balde Colocar lá em cima Fechar a portinha Do torrador Estabilizar a temperatura Descer Abrir o café Terminar uma torra Vou lá Pega o baldinho Joga em cima É sempre a mesma coisa É como É como se fosse Dançar São sempre os mesmos passos E isso Eu consigo fazer A Paula Que é minha namorada Tá aprendendo a torrar Ela já faz E fica fácil De replicar Então isso Não tem mais erro Isso não é mais Uma variável Que a gente Precisa se preocupar Porque todo mundo Faz do mesmo jeito Então Essa operação Tá resolvida Passando aqui A gente tem que entender O funcionamento Do meu equipamento Isso é muito importante Então como eu disse No começo Eu preciso Estabilizar a temperatura Do meu torrador Pra eu começar a torra Então geralmente Os alunos O pessoal que tá começando Tem essa dificuldade Da temperatura inicial Do meu torrador Em quantos graus Eu começo a torrar Fernando? Então você precisa Primeiro Entender a sua máquina Entender seu equipamento Eu sei Pra minha máquina Eu deixando esse gás Na pressão 5 milibars Por 20 minutos Quando eu fechar A portinha do torrador E começar a aquecer Imagina que eu quero 180 graus Pra descer o café Imagina que A partir do momento Que ele aqueceu Por 20 minutos E ele ficou No 5 milibars De pressão Eu tô pronto Pra começar a torra E a torra Vai ser perfeita Ponto Aí imagina Que Eu cheguei um dia Na torrefação Isso acontece bastante Cheguei meio atrasado Na torrefação Nossa Eu preciso torrar um café Muito rápido Eu não tenho 20 minutos Pra aquecer o torrador Então o que eu faço Ah Eu vou deixar Esse O gás no 30 Vou fechar O ar lá dentro O máximo possível E vou segurar Essa temperatura Dentro do meu torrador Em 10 minutos Vai tá quente Muita gente faz isso Muita gente faz isso Só que quando você faz isso O seu turn point Vai lá em 40 Porque o sistema A máquina Ela ainda não tá quente De verdade A marcação Que você vê É só O ar quente Que tá batendo ali Na sonda De medição O sistema O torrador A máquina em si Ela ainda não tem Uma capacidade térmica Boa Isso não vai acontecer Então se você Aquecer rápido demais O seu torrador Na verdade Você não tá aquecendo Rápido demais Você já tá vendo Uma medição de temperatura Que tá equivocada Principalmente se for do grão Porque não tem nem grão Lá ainda Tocando na soma Então Não foca tanto Pelo menos na primeira torre Nessa temperatura Procura entender O seu equipamento Quando que ele tá quente De verdade O contrário disso Também acontece muito Às vezes eu tô lá Fiz toda a minha movimentação Minha organização E deixei esse torrador Por mais tempo Do que deveria Mais tempo Do que 20 minutos Aquecendo Então às vezes Eu tô torrando Chega alguém pra trocar uma ideia Vamos pra sala do lado Toma um café E conversa vai Conversa vem E de repente Putz Esqueci o torrador lá Tá ligado Tá aquecendo E você aqueceu Esse torrador Por 40 minutos Ah Cheguei pra torrar então Tava 40 minutos ligado Eu abro a porta do torrador Ligo a ventoinha Tiro o ar quente Desse torrador E desço o café Realmente Eu vou conseguir Baixar essa temperatura Pra 180 Muito rapidinho Fazendo isso Só que o sistema Vai tá ao contrário Vai tá muito quente Então não adianta também Nesse caso Precisa esperar Precisa entender realmente Se o seu equipamento Tá quente demais Ou ele não tá quente Eu chamo isso de conversar Com o seu equipamento É como você ter um carro Sabe Aqueles carros Tipo um Fusca Meu pai tinha um Fusca Só ele sabia Como funcionava aquilo Só ele que entendia E dava super certo Então você precisa entender O seu equipamento No caso do meu torrador Por exemplo Tem duas coisas Que eu sinto Que eu acredito Que só eu sinto E eu não sabia explicar Até começar A passar o curso Pra minha namorada Eu simplesmente falava É só fazer Que vai dar tudo certo E ela me cobrava Mas por quê? Por quê? Por quê? Tem que ser Tem que ter um porquê E eu comecei a me cobrar E falar Mas tem que ter um porquê mesmo Faz interessante Não é porque eu quero Que tem que ser assim Ela não consegue ouvir o torrador Da mesma maneira Que eu consigo ouvir E eu percebi o seguinte A mesinha Que eu coloco O notebook Com o crop Tem ali Fica um metro Mais ou menos Do torrador Quando eu estou sentado Anotando as coisas Eu fico com A temperatura Fica ok Não fica muito quente Do meu lado Se o meu torrador Está muito quente Eu sinto que o meu braço Começa a aquecer Ele fica Eu consigo sentir Que em volta Do torrador Ele fica muito quente E em uma condição normal Em uma condição boa De torra Que as torras fluem Ele não fica quente Ele tem uma vedação Muito boa Quando eu deixo Por muito mais tempo ainda O torrador Começa a raspar Ele começa O tambor Começa a raspar Naquela Naquela Tampa da frente Então começa a ser Começa a ouvir O torrador raspando Então são coisas Que você desenvolve Você e a sua máquina Você precisa entender O que ela quer dizer Para você Então você só aprende isso Torrando E cada máquina Vai ter a sua A sua A seu jeito de conversar De falar com você Então é importante Que você Entenda isso Tá Que você consiga conversar Com a sua máquina Que você consiga Entender o que ela quer dizer Para você Tudo bem até aí? Aqui Fechou Aqui é o seguinte Tome nota De tudo que você conseguir Os detalhes fazem Muita diferença Então Eu comecei a torrar Com planilha Anotando coisas No papel No sulfite Enfim Então quanto mais Você conseguir fazer A anotação Melhor vai ser Mais variáveis Você vai ter Para brincar Então quando a gente Começa A gente pelo menos Marca a temperatura Inicial E os tempos Ali O tempo de seca Quanto tempo Esse café Demorou para secar Quanto tempo De my large Foi esse café Quanto tempo De desenvolvimento Obviamente Você marca tudo errado Porque você precisa Focar no café Focar no que está acontecendo É bem difícil Mas quanto mais Informação Você marcar Melhor vai ser No caso aqui Que eu coloquei Como exemplo Para a gente Eu coloquei Que esse café Eu coloquei A temperatura Da sala Estava 28 graus A sala de torre A umidade Estava 53% Coloquei Que estava sol E a densidade Do café 720 Por que isso? Porque quanto mais Eu conseguir anotar isso O melhor vai ser Para mim Mais eu vou ter variáveis Para entender O que está acontecendo E mexer Ah, Fernando Tudo bem Mas você torrou Num sábado de manhã Que tinha sol E não tinha nuvem Estava no céu de brigadeiro Então significa Que esse café Que foi o melhor Que você fez Você só vai fazer No sábado de manhã Quando tiver Sábado do céu de brigadeiro Não, não significa isso Significa que eu vou saber Quantos graus Estavam naquele sábado de manhã Que umidade Estava naquele sábado de manhã E o que estava acontecendo Naquele sábado de manhã Para que se um dia Eu for torrar Segundo à noite Eu consiga mexer Nas variáveis Para conseguir o mesmo resultado Eu acho que Essa é a pegada Do mestre de torras E de uma pessoa Que simplesmente Torra café Você tem que entender Quais são as variáveis Que você pode mexer Por isso anotar Se eu não anoto Eu não sei Ah, realmente Eu tenho que torrar Só sábado de manhã Quando o céu estiver azul Porque senão Vai dar tudo errado Mas se eu anoto E se eu tenho Essas variáveis Muito bem Estabelecidas Para mim Eu consigo mexer nelas Eu consigo saber Como é que estava o dia Como é que estava o clima Naquele dia Se o café Estava com densidade X Se o café Vou saber Quando o café Estava com densidade Então anota Anota bastante No Cropster A gente tem As anotações Que eu Pelo menos Chamo de anotações Básicas Que o Cropster já tem Que é O primeiro Surreal É tempo E temperatura Nas planilhas A gente ia marcando Da cada 30 segundos Você ficava marcando Quantos graus Estava Marcando lá No seu torrador Então você ia lá Para a planilha Ficava anotando E não prestava atenção No café Então o Cropster Vai te dando Temperatura Vai te dando Natura E você pode Ir marcando O desenvolvimento A seca E depois O desenvolvimento Mais large E depois a seca Então anotar Eu anoto tudo Até No momento Que eu estou torrando Se eu esquecer de alguma coisa Eu volto E anoto depois Em casa Que também tem essa opção Bom Aí as planilhas As anotações Elas se perdem Muito fácil Então Eu me peguei Um dia Com uma pasta Gigantesca Cheia de informações Para organizar Para falar Sobre minhas torres Então além De ser cansativo Isso tudo De você anotar E se perder Muito fácil Você também Perde tempo Porque você vai Você vai ter que Sentar outro dia Para fazer a análise Daquelas suas coisas Então com a Cropster A gente consegue Fazer a anotação No momento que acontece Então você precisa Simplesmente clicar Na tela E anotar Se for um comentário Nesse caso aí Eu coloquei um comentário Que eu coloquei O fluxo de ar A 1650 Nesse momento Se eu não tivesse Se eu tivesse Focado no café Nesse momento Eu poderia Eu poderia Vim depois Em outro Momento Depois que Eu já tivesse Finalizado essa torre E anotar Ou Ah sei lá Alguém falou comigo E eu esqueci De marcar O tempo de seca Ah então Eu marquei O tempo de seca Uns dois minutos Depois Que eu consigo anotar Porque No meu caso Eu torno Um borrador de 5 quilos O de 15 Eu já nem cruzo mais O standard Ele só faz com massa E é muito quente Fica muito quente Quando eu ligo ele Ele não tem fedação Então eu uso de 5 Pô Pra fazer 30 quilos Eu preciso torrar Bastante café Então tem muita torre Pra provar Muita torre E cada torre Vai acontecer alguma coisa Alguém entra Pra falar comigo Ou Eu fui lá Tomar água E voltei O tempo do café passou Tempo de seca Tempo de maia Então essas anotações Quando eu estiver Provando o café depois Eu vou entender Pô Mas esse café aqui Ele desenvolveu muito Segundo o que está marcado Na minha curva de top Mas não Ele não desenvolveu Eu anotei aqui Que é o que eu esqueci De marcar Mas foi lá atrás Então já está tudo certo Essas anotações Vão fazer eu não me perder Então anotem tudo Que vocês conseguirem Se não for na hora No caso da croft Pode ser depois Procure sair fora Da caixinha Isso eu sempre procurei E Eu acho que Todo mundo Tem que ter As suas verdades Próprias Eu acho que No mercado de café No mercado de torre Não dá pra Pra ter Verdade absoluta Então Isso serve pro expresso Pra métodos de preparo E pra torre Muito mais Acredito Porque Cada espaço Cada torrador Cada máquina Cada Altitude Que você for torrar É uma Variável Diferente Então Muita gente Me fala Amigo Mas Você torra com Torrador a quantos graus Você desce o café A quantos graus Mas Que café Que Onde você está Onde eu estou Que torrador você está usando Onde que está a sua sonda Que está marcando A sua temperatura Às vezes Seu 180 Que você está marcando É diferente do meu E tem que tomar muito cuidado Com isso Então A gente precisa fazer Os nossos Testes Pra ter as nossas verdades Com o nosso café Com a nossa máquina Nosso espaço Só assim Você consegue evoluir Então Eu vejo que o pessoal Eles querem muitas Respostas já prontas Sabe E tem muita preguiça De buscar as respostas Então Você tem que fazer É só fazendo Que você vai saber Então Aqui Nesse Nesse exemplo Que eu separei pra vocês Eu coloquei um perfil De torno Que é aquele famoso Ah Você fecha o ar Fernando Quando você está torrando Você deixa o airflow A 50% Ou você Deixar o airflow Aberto a 100% Aí Pra esse café Que eu fiz o teste Essa linhazinha azul Que é o 876 Eu deixei o airflow A 50% E quando Finalizou a seca Eu abri ele a 100% Então dá pra ver Que ele tem uma queda Ele desce Total E aí Segue o fluxo da torna E o outro Eu deixei o airflow Aberto 100% Na rotação Que eu sempre uso Então dá pra ver Que ele é mais linearzinho Pra ver as diferenças E só assim Eu consigo saber Se pra minha máquina Pro meu café Pro meu espaço Compensa ou não Trabalhar com o airflow Aberto Com o airflow 50% 25% Não dá pra saber Não tem regra Você tem que fazer os testes E entender O meu teste Mostrou o seguinte Que Os cafés ficaram muito iguais E o 60% E o 876 Ele ficou 0,25 Pontos A menos Do que O perfil 877 Então Como A maioria do pessoal Que torra sabe A gente mistura os bets Mistura as bateladas Principalmente pra mim Que torro café Com um torrador de 5kg Então você mistura Os cafés Pra eles ficarem padrão Então pra mim Pra minha consistência Isso não mudou muita coisa Entre uma torra e outra Eu torrar com um ar aberto A 50% Ou a zero Por exemplo Não mudou muito Pra esse café Pra esse dia de torre Enfim Pra outros cafés Com certeza muda Que eu tenho também Esses testes Mas pra mim Pra esse caso Não mudou Dá pra perceber Que o café ficou bem ok Ficou bem similar Então o que que eu sei Que não adianta Ficar fechando o ar Na hora de torrar Esse café Quanto mais eu conseguir Deixa eu passar aqui Quanto mais eu conseguir Deixar minha máquina Programada Vamos dizer assim Não sei se vocês já falaram Mas programada Para as minhas movimentações Vai ser melhor Porque imagina que Na minha máquina Eu tenho O Airflow Que vai lá De 0 a 100 Eu tenho Uma rotação Da vento lúmio Que tem cinco Ajustes Já pré-programados Eu consigo colocar O número que eu quiser De rotação da vento lúmio E eu tenho A rotação do tambor Que também já tem Cinco ajustes E eu consigo colocar Mais a rotação do tambor Que eu quiser Se eu for mexer Em todas essas variáveis Porque às vezes Alguém vem Conversar comigo Fala assim Não A rotação do tambor Tem que ser a 45 No começo E depois a 65 E depois a 75 Aí você vai falar Com outro Mestre de torno Entendedor Não Você precisa começar Com 65 Vai até o final Ah, mas é a vento lúmio Você deixa 1.800 Na hora da finalização Então todo mundo Tem sua receitinha E se você for ficar Mexendo nessas variáveis Toda hora que você for torrar Você precisa ser um polvo Porque é muita coisa Para você mexer Ao mesmo tempo E não vai funcionar Não vai ser suficiente Para você fazer isso acontecer Então você precisa pensar Na operação do seu negócio Então eu estou torrando 5 quilos de café Quanto menos eu conseguir Me movimentar ali Para diminuir As margens de erro E conseguir ser eficiente Na minha movimentação Na minha operação Para que eu consiga render mais Com meu torrador De 5 quilos Melhor para mim Se isso está me dando Um perfil sensorial Agradável Se é isso que eu estou buscando Está ótimo Eu não tenho porque Ficar mexendo Em muitas coisas Criando variáveis Sendo que eu não vou usar Não vai fazer sentido Então é isso Tem que sair da Da casinha aí E da caixinha E procurar as nossas Próprias verdades Para o seu espaço Para a sua máquina Buscar as suas respostas Ninguém vai dar resposta Redondinha para você Não existe isso Ou se der Também vão falar O Fernando falou Que tem que começar Com o ar a 50% Pô, mas O Fernando falou isso Que louco, né Porque pode ser que não E aí Mas existem Existem variáveis Precisa pensar assim Cada café É um café E pode ser Que seja bom Pode ser que seja ruim Eu conheço pessoas Que dizem que Se você torrar Com o airflow Fechado A 50% Você vai Deixar mais úmido O torrador A parte O processo da torra Ficar mais úmido Na parte da seca O café Você mantém mais umidade Dentro do torrador E a umidade Deixa A transmissão do calor Ser mais homogênea Mais eficaz O café vai ficar Melhor Vai ficar com Uma finalização Mais agradável Não vai ficar Café esbranquiçado Enfim Tudo vai fluir melhor E eu conheço pessoas Que dizem que Não Se você fechar o ar Justo na hora Que você mais precisa de ar É na hora Que você precisa Secar o café Você precisa de muito ar Onde já se viu isso E aí fecha As duas escolas Fecham a mente Assim E não sabe mais O que busca Sabe É a verdade absoluta Para tudo quanto é lado De política De futebol E não é assim Você tem que buscar O que está acontecendo Para você Eu fiz nesse café Com esse perfil E para mim não mudou nada Mudou que Deu 0,25 E está tudo certo Para mim Então Acho que não dá Para Tem que ser apolítico Na hora De torrar café Então Buscar as suas Verdades Depois de tudo isso Pegar as suas torras E convidar elas Para tomar um café Com você Então é no cup Que tudo se resolve Então eu estou torrando Seja com o ar aberto Seja com o ar fechado É na xícara Que a gente vai ver Se está valendo a pena Ou não está valendo a pena Ou é só A metodologia Boba Que você Viu de alguém Que serviu Para aquele alguém Mas não serve para você É na xícara Que resolve Se você provou um café E não está gostando Por que não Fazer diferente Aumentar a rotação Diminuir a rotação Fazer diferente Do que você Vinha fazendo Você tem que buscar isso Mas eu vejo que Pessoas Pessoas Tocam Simplesmente Pela cor do café Receitinha pronta Seca por cinco Desenvolve Um pouquinho mais Um seis, sete E depois Tira com dois E fica nisso Para a vida inteira E acha que o café Não muda E as coisas não mudam Então Tudo muda o tempo todo Então você tem que Provar seu café Se você não Consiga provar Eu também não estou falando De Secure Grail Nada do tipo É entender Se o seu café Está passando aquilo Aquela consistência Que você pregou No início Então aí eu tenho Umas torras São duas Sete torras Sete torras Do mesmo café E dá para ver Que esse 0,880 Foi a melhor torra Então eu consegui 85 pontos Nesse café E eu consegui Também no 0,81 83 pontos Então foram Os testes Que eu fiz De perfis de torras Para ver O que iria mudar Enfim O que iria acontecer Então como eu disse Para a mistura geral Para misturar Para fazer o brand De torras Não mudou Não mudou muita coisa Para mim Eu consegui Manter minha Consistência De sabor Mas eu entendi Que tem um café Muito top Tem um perfil Eu estou fazendo Alguma coisa Muito boa Eu estou fazendo Coisas bem boas Aqui em cima No TR 886 No 885 Mas o 882 E o 881 Eu não quero mais Então eu sei Que alguma coisa Que eu tenha feito Aqui nesse 882 E o 881 Eu não quero Então com a crópsula A gente consegue provar Simultaneamente Vários cafés E entender o que aconteceu Então você volta Lá na curva E olha Ah aqui eu desenvolvi mais Aqui eu desenvolvi menos Foi muita temperatura Foi pouca temperatura E isso você vai excluindo Pô eu não quero isso Eu estou terminando Com 2 graus a mais Pô Esse 2 graus a mais Está me dando Um sabor indesejável Na finalização do meu café Eu não quero Então eu sei Que esse perfil 881 882 Exclui Ponto Tá bom E consequentemente A sua próxima torra Vai ser sempre melhor Uma torra maior que a outra Porque você está evoluindo Em cima do gráfico Que já foi evoluído Da torra que já foi evoluída É sempre uma maior que a outra E você só consegue Fazendo isso Registrando Se você não registrar E não tomar nota E não provar E não for para a xícara Não adianta Como eu disse O meu torrador é de 5 E toda vez que eu vou torrar 10 quilos Eu preciso torrar 4 quilos Por vez Então eu preciso torrar 3 quilos De 3 baldes Com 4 quilos cada Para ter 10 quilos Então Para cada torra que eu faço Eu tenho 3 perfis para provar Por mais que eles sejam idênticos Alguma coisa vai acontecer No meio do caminho E 2 graus a mais 2 graus a menos Enfim Desenvolvimento a mais Desenvolvimento a menos Que vai dar diferença Então Provem O café No meu caso Esse 881 Eu peguei as 3 melhores torras A primeira Que foi a 880 Depois A 886 Que deu 84.75 E a que não foi legal Que foi a 881 Então provando Olhando as 3 Na Cropster Ops Foi mal Então olhando as 3 Na Cropster Pelo desenho Até que parecem que são similares São torras que Ok Parece que está bem diferente Está bem igual Mas Para dar 2 pontos Na prova É uma diferença bem grandinha Então dá para ver Que na 881 O desenvolvimento Foi muito longo Então eu desenvolvi Por 2,15 Por exemplo 21% Quando eu vinha desenvolvendo Entre 14% e 18% Para ser um café legal E o Maiard Foi pouco Então eu Eu fiz Poucas Causei poucas reações Nesse café Para que ele Não apresentasse doçura O sabor ficou bem Bem fraquinho Assim Não consegui desenvolver Muito nesse café Então eu sei que Esse perfil 881 Eu não quero mais E eu vou sempre Trabalhar Com o 880 Então 880 É sempre o meu perfil Agora que está No fundo Está espelhado E eu vou sempre Usar esse perfil Agora para as minhas Próximas torras E entre uma torre E outra Como eu disse Que eu torro bastante Vão acontecer Vamos chamar isso De deslize Tipo esse Do 886 E pode ser Que isso Dá certo Pode ser Que ele teria Ficado melhor Que o 880 E aí Essa vai ser Minha próxima torra A ser batida Vai ser minha melhor E eu acho Que tem que ser assim E se eu não conseguir Se eu não tiver Essa ferramenta Como eu vou saber Porque está Praticamente idêntico Olhando Sem anotar E sem nada O jeito de fazer Da maneira intrínica Você secou Por 3 minutos Você desenvolveu Por 5 minutos E você Você fez uma análise De 5 minutos E você Desenvolveu Por 2 Então Para quem não está Anotando Para quem não toma nota Parece que realmente Você fez exatamente Como o outro E aí você vai colocar A culpa Sei lá em tempo E a torra Não ficou legal Você vai totalmente No axômedo Então Desenvolvimento Muito longo E pouco mais arte Foi o que O que aconteceu nessa Então provando As torras E analisando Você sempre vai fazer Com que a próxima torra Seja melhor Eu acho que Esse é o que a gente busca Torrar sempre O maior que o outro Às vezes o pessoal Até me zoa Assim Mas não é Não é Não é zoeira Porque Fernando O que você está fazendo Eu estou torrando Aí de repente Eu ligo Principalmente para clientes Que já deram intimidade E falam Cara, minha torra Ficou fantástica Animal Você tem que provar Aí o pessoal Putz, de novo? Toda semana você fala isso E assim É uma sensação boa Porque você conseguiu Atingir um nível Muito bom De sabor Que você não vinha atingindo Mas aí você fica pensando Mas então Semana passada Como é que é? Será que não estava tão bom E aí fica Esse mix De sensações Mas eu acho que A próxima torra Vai ser sempre a melhor Se você Controlar certinho E querer buscar E a xícara Que vai te dizer Tem que provar Então para isso A gente tem Né Essas provas Elas foram feitas No Cropster Cup Consegue fazer Pelo celular Pelo notebook Também Você consegue ter Uma análise De dados Muito boa Porque você não Precisa ficar Pegando aquelas Planilhas E folhas De avaliação sensorial Que vai juntar Também um monte De papel Na sua gaveta E você precisa De pessoas Ali fazendo Precisa estar Rolando Eu tive uma experiência Legal com o Cropster Cup Há pouco tempo Que foi o Que o Grader Por um dia A gente promoveu Lá na Bastante Foi muito bacana Ter o cliente final Os clientes de cafeteria Entendendo Como que era A prova Como que era Provar café Então foi Bem na pandemia Foi meio louco Acho que o pessoal Curtiu bastante Mas em meio A pandemia Eu torrei Acho que Três ou quatro Amostras E despachava Pelo correio Para a galera E aí Eles fizeram Cadastro Na Cropster E todo mundo Tinha acesso Ao Cropster Cup Então eu provava Esses cafés E pontuava E depois Eles provavam E pontuavam E aí a gente fazia Uma videoconferência Para entender Um pouco mais Sobre as pontuações Deles Alinhar Entender Ah mas O que é balanço O que é acidez Eu dei oito Para acidez Ah eu dei dez E aí você começa A calibrar Assim o pessoal E teve uma aceitação Muito boa E isso foi graças Ao Cropster Porque você consegue Fazer de qualquer lugar Foi muito simples Prático Todo mundo curtiu Para caramba Então é legal Você ter Essa ferramenta Se você quer levar Para qualquer lugar É no seu bolso Está no celular Então você não precisa Ficar carregando Aquelas pastas Com um monte de folha De análise sensorial Para fazer Você vai para o produtor É muito bom Vou provar uma amostra Para ver se eu vou querer Ou não Para quem torra Sabe Quem compra café Você vai provar café No produtor Ele coloca A mesa dele Mais um pouco Que ele tiver Para você provar Ele coloca tudo Então se você tiver Com o celular Ali na mão É muito mais prático Do que você ficar Mexendo na planilhazinha Mexendo na prancheta Então facilita muito Aqui Eu sugiro também Que a gente crie um banco de dados Com provas do mesmo café Em diferentes datas Isso vai ajudar A gente a entender O tempo de vida Do café verde E achar algum erro Que talvez esteja no estoque Eu coloquei esse erro No estoque Porque foi uma experiência Que eu tive Com um cliente E o café dele Não estava ficando legal Então Ele não tinha consistência Porque o café dele Chegava bom E passava ali Uns 30, 40 dias O café dele Já não era mais bom Então ele não tinha Essa consistência E na verdade O que a gente descobriu É que o erro dele Era um erro de estoque Ele estava pegando O café dele E ele abria o café Que vinha no Green Pro Com aquele Aquela braçadeira Aquela braçadeirazinha De plástico Então aqueles cafés Que estavam ali fechados Eram muito bons A partir do momento Que ele abria Ele só pegava a saca Ele dava enroladinha E fechava Então esse café Ele perdia muito A salinha dele Não era igual a minha Ele deixava ao lado Do torrador Era um ambiente mais aberto Então esse café Ficava aberto E na cabeça dele Só por ele ter fechado O saco assim Coberto Já estava bom Para o café E não estava Onde ele estava Era muito quente Batia muita luz Era um local muito aberto Então isso prejudicava O café dele As primeiras torras Que ele fazia Ficavam excelentes Ficavam muito boas Mas no final da saca Da metade da saca Para o final O café era ruim Então isso é um erro de estoque Então você está perdendo grana Porque você não prova O seu café sempre Ele não provava Ele só torrava Então segundo ele Ele não é aprovador Mas você tem que provar Você tem que saber O café que você está vendendo O produto que você está trabalhando Então com o próprio Você também A gente consegue fazer isso Você prova hoje Vai provar daqui um mês Vai provar daqui três meses E daqui três meses Você consegue voltar Do que você fez Três meses atrás E isso te dá Uma visão Muito melhor Do seu negócio De como está Como o seu café Se comportava Seis meses atrás No começo da saca Ele está perdendo Quatro pontos Ele se mantém estável Até para você dar Um feedback Para o produtor Quando você é Micro Na rototerapação Você está muito ligado Com o produtor Então eu preciso Falar para o produtor Que putz Seu café Já entrou na outra safra Está quase acabando Já Mas ele tem Uma consistência Muito boa Seu café não perde Ele fica muito consistente Então o produtor sabe Que o jeito Que ele está embalando O jeito que ele está fazendo Esse café Chegar em mim Está ótimo Está muito bom Ou não Tem algum defeito Tem algum problema E você precisa Passar esses feedbacks Para o produtor Mas você só vai conseguir Fazer isso Se você tiver controle Desse processo todo Que também A maioria Não tem Então controlar Seu estoque Isso vai abrir Seu campo de visão Para ações coerentes E planejadas Aqui eu tenho Uma foto Do meu estoque Então aquele café chocolate É um Catói amarelo Que eu chamo De chocolate Como um perfil Que mais sai Para a gente É o perfil De cafeteria É o perfil De Dosseria Confeitaria Enfim Então ali Eu tenho Torrado Até hoje 294 quilos Foi o que eu torrei E tenho Em estoque 289 quilos Isso parece ser Bem bobo Né pessoal Mas Você não sabe Que você comprou Não sabe Quanto você tem Mas quando você tem Muitas sacas De vários tipos De café Enfim Você tem outras Coisas para fazer Geralmente O pessoal É pequeno Né Das Desenvolvações Menores Então você É muito Bom Mas as vezes Você vai torrar E fala Meu Cadê o café Acabou Isso já aconteceu Comigo Centenas de vezes Centenas de vezes E aí você Putz e agora Só tem mais uma saca Tal pessoa pediu E precisa de 60 quilos Eu tenho só Uma saca Uma saca vai dar 48 50 Isso acontece Muito Muito Então aqui Com o Cropster A gente tem O controle Do seu estoque Então toda vez Que você Toda vez que chega Café Na planifação A gente anota Adiciona O estoque Do verde Chegou o café Chocolate Beleza Então eu estou colocando Hoje 300 quilos No meu estoque E toda vez Que eu for torrar Eu preciso selecionar O café Vou torrar café chocolate Quantos quilos 10 quilos E isso vai Vai saindo Do meu estoque É um gerenciamento Na verdade É uma ferramenta de gestão E é muito legal Vale a pena A gente usar Certinho No começo Eu usava muito pouco Eu não me atentava a isso Mas depois você tem Uns relatórios Muito legais De quando você está Corrando Quais cafés Estão mais saindo Então você consegue ver Isso aqui eu achei Muito legal Por exemplo No chocolate Eu tenho uma previsão Que a tendência De previsão Para esse período Que eu lanço lá É de 833,33 A mais Do que deveria Ou seja Meu café vai acabar Muito rápido Ele já está Se esgotando Então o que eu sei Com isso Que eu preciso Comprar café O mais rápido possível Porque ele vai acabar Então não dá Então com essas ferramentas Você vai sendo avisado O café está saindo mais O café está saindo menos Consegue planejar ações Vamos trabalhar Como exemplo O mesmo chocolate Lá Que são uns 289 quilos Quando eu clico No chocolate em específico Eu tenho aqui Minha quantidade De café inicial Era 660 quilos E tem o que eu tenho No stock hoje 289 quilos E aqui a minha previsão Desse café Então a previsão Para ele É dia 23 do 11 De 2020 Então é mês 1 Então você compra café Ah eu comprei um café Em agosto do ano passado Eu quero que ele Dê até agosto Do ano que vem O que eu sei É que esse café Ele está acabando Então nesse caso aí Eu preciso comprar café Antes Antecipadamente Para que Se eu tiver só uma saca Quando eu for comprar esse café Se eu não tiver Gerenciamento do meu stock O produtor vai dizer o seguinte Pô Fernando Mas você está brincando Em cima da hora Você precisa de café Meu café está tudo em coco ainda Eu vou ter que limpar Aí para limpar Emergencialmente Também No cara que limpa Na máquina Na cooperativa Sei lá onde for Vai custar mais caro Então automaticamente O custo do seu café Vai subir Só pelo seu imediatismo Então não rola Não dá para ter Então você precisa Controlar o seu estoque Para que você Não tenha que pagar Pelo imediatismo Então ter um controle De estoque É fundamental Principalmente Para quem é pequeno Porque Se você precisar E comprar duas Três sacas de café De uma hora para outra Você não está programado Para isso E aí você vai Passar por dificuldade E aí eu consigo Um gráfico Muito legal Na Cropster Que é Essa projeção De saída Para eu alinhar Então eu até sugeri Alinhar com o departamento De vendas Então olha só No meu caso A gente tinha 600 quilos 660 Com a previsão Para novembro Desse ano Então eu sei Que eu estou vendendo Muito café Então se não fosse A pandemia Com certeza Esse café Teria acabado Não teria Porque a gente Está ligado No estoque agora Mas é um café Que está vendendo Muito E vinha crescendo Muito Então Ele iria acabar Muito rapidamente Então eu consigo Só com esse gráfico Que não sou eu que faço Não tenho trabalho nenhum Já está tudo pronto Lá No site da Cropster Ele vai te dando Você só alimenta isso Então eu sei Que hoje Eu tenho Que pegar Leve com esse café Então se eu tivesse Um outro cliente Interessado No meu café Esse café Eu não apresentaria Para o meu cliente Porque senão Eu vou ficar sem café No meu estoque A gente vai buscar Um outro alternativo Para ele Então tudo isso Você vê com seu Gerenciamento de estoque Antes Por exemplo A minha torrefação Ela fica em outra cidade Eu demoro uma hora Para chegar lá Quando eu não tinha Esse gerenciamento de estoque Se alguém me pedisse Um café hoje Ah Fernando Eu queria fechar Um negócio com você Eu vou usar 20 quilos por mês Vamos Me traz um café Eu ia ter que Até a torrefação Contar quantos quilos Eu tinha no estoque Para ver qual café Que eu ia oferecer Para o carro Mas hoje Eu consigo só Entrar no notebook E tenho esse Gerenciamento Então é prático Tem que controlar O seu estoque Para que você Não tenha Desperdício Você não perca Dinheiro com isso Então eu acho Que é isso Fechou Fernando Eu tenho uma pergunta A minha pergunta A minha pergunta É em relação Quando você recebe O seu café E aí eu vi Que você tem a notação Lá da umidade A densidade Também tem a atividade E a umidade da água Qual dessas variáveis É mais importante Na hora que for torrar Se a densidade A umidade Ou se todas elas São importantes E quando você recebe O mesmo café E ele vem com a densidade Diferente A umidade Como que você Faz com que a curva O perfil de torra Seja igual Que no sensorial O café Saia diferente Se isso influencia O que eu uso Na verdade Aquela medição De umidade É a umidade Ambiente Não é a umidade Do café É a umidade Da temperatura ambiente O que eu uso Bastante É a densidade Do café Isso eu uso Bastante Então a gente sabe Que até 800 Seria uma densidade Bem alta E 600 Uma densidade Bem baixa Geralmente os cafés Principalmente nessa época Do ano Se for um café Do ano passado Deve ter aí Os seus 720 710 De De densidade Então eu uso Bastante a densidade Se eu tenho Um café denso Significa que Denso é duro Ele tem muito É Muito composto O composto orgânico Ele é um café Mais difícil De ser torrado Existe mais energia Mais temperatura Para conseguir desenvolver Se eu estou torrando Um café Ele é mais complexo Vamos dizer assim Se eu estou torrando Um café Que é menos complexo Ele vai ter menos densidade E se ele é menos complexo Ele já não tem muito O que apresentar Então imagina assim Que um café Que é denso Eu vou trabalhar O my art dele Mais lentamente Para que as reações Se desenvolvam E eu tenha Algo muito exótico Lá no final Ou muito saboroso Muito elegante Muito toque Se o meu café Não tem densidade nenhuma Ele não tem Coisas Então eu costumo O mestre de torras Ele consegue Ele não consegue Fazer com que o café Apresente coisas Não é mágico Não consigo fazer Esse café Ter notas De De especiarias Se o café Não tem nada Não consigo Acrescentar Então se o café É pouco denso Quanto mais rápido Você torrar ele Na minha concepção Vai ser melhor Porque se você Deixar ele no my art Ele trabalhando No meio da torra Trabalhando Você está trabalhando Algo que ele não tem Então você só está Perdendo água Para as reações Não acontecerem Porque não tem o que Fazer Reação desse café Nada Ele é um café Pouco denso Então Eu procuro Se o meu café Pede densidade Isso acontece muito Sei lá Quando eu estou No início da safra E depois mais Para o final da safra Quando você vai ficando Com o café Mais velho Para não ser o estoque Você tende a perder Um pouco de densidade Então minhas curvas Tendem a ser mais rápidas Eu encurto esse trabalho Porque senão Eu estou desenvolvendo Muito café E não estou desenvolvendo Nada Na verdade Eu só estou deixando A água em evaporar Dele ali Porque não vai acontecer Reação nenhuma Nada vai acontecer Então os cafés Menos densos Eu tento torrar O mais rápido possível Tento Ele só tem a perder Dentro do torrador Então eu tento Tirar ele O mais rápido possível As curvas que eu faço Tendem a ser mais Mais curtinhas Não sei se é essa pergunta Entendi Então a densidade Então é um dos fatores Mais importantes Para Sim Atenção na hora Que recebe o café Quando for torrado Sim E densidade é super simples De medir Não precisa de equipamento Muito sofisticado Nada E aí você consegue Todo café que eu vou torrar Eu sempre começo Pela medição da densidade Para ter uma ideia De em quantos graus Eu vou começar Como é que vai ser A energia do explorador Que ele vai precisar Para desenvolver Aquele café Se eu chegar Com um café Que tem muita densidade Chegar com pouca energia Ele vai ficar cru Ele não vai se desenvolver E o louco De torrar café denso É que ele já é preto Ele já é escuro E quando ele chega Para o pop Para o desenvolvimento Ele não abre Ele não abre De jeito nenhum E parece que ele está preto Você não sabe Se ele vai queimar Se ele não vai queimar E você tira Aí ele está cru Você só vai saber No outro dia Então é bem louco Torrar os café Mais densas Interessante Mais alguma pergunta Gente? Para o primão? Não? Show A apresentação foi muito clara Muito boa, né? Fernando Obrigado Eu agradeço Foi Foi meio Nessas vezes Eu confesso Mas Foi muito bom Gostei de compartilhar Um pouco com vocês Espero que vocês tenham gostado Também E obrigado pelo convite De novo, Lida Muito obrigado Obrigado você E obrigado por compartilhar Com a gente Um pouco do seu banco de dados É muito bom É muito interessante O que o Cropster Pode fazer, né? Ele profissionaliza Mesmo Toda a parte De gestão Da produção Então Total Isso é importantíssimo Hoje eu vejo A minha orientação Com outros olhos A profissionalização Que a gente ganhou Com a Cropster Foi surreal Uma baita consultoria Na verdade O Marcelo Disse que gostou muito Da explicação Sobre o controle Do estoque O Marcelo Ele é da Soul Café De Blumenau O Marcelo Também podia ser Nosso professor Não é o Marcelo O Marcelo Aí, ó Ficou com o convite Ele mandou parabéns Também Para você Valeu, Fernando Abraço Valeu Gente, muito obrigado Então Se tiver alguma dúvida Ou quiser saber mais Sobre o Cropster Pode entrar em contato Comigo Livia Arroba Cropster .com Ou também Pode entrar em contato Comigo Através do Instagram Do Cropster Que é Cropster.br Do Brasil E se quiser A gente pode fazer Uma demo E conversar mais Sobre a ferramenta Valeu Preços no Brasil São diferentes Dos preços Lá fora Gente Não é o mesmo Tá Não Se assustem Quando vê o site Porque não é o mesmo Tá Muito obrigado Gente E a próxima aula Vai ser dia 25 Agora com a Verônica Belchior A aula está confirmada Ainda Se houver Qualquer mudança A gente envia um e-mail Tá bom Muito obrigado Obrigada De novo Fernando Obrigada Todo mundo Obrigada Chico Valeu Pessoal Obrigado Tchau Tchau Tchau